Aula número 150, sintaxe de regência, a regência do sujeito. Com a abertura da aula, ouça esse poema de Raul de Leone. E, história antiga, no meu grande otimismo de inocente, eu nunca soube por que foi, um dia ela me olhou indiferentemente, perguntei-lhe por que era, não sabia. Desde então, transformou-se de repente a nossa intimidade correntia em saudações de simples cortesia, e a vida foi andando para a frente. Nunca mais nos falamos, vai distante, mas quando a vejo, há sempre um vago instante em que seu mudo olhar no meu respousa, eu sinto, sem, no entanto, compreendê-la, que ela tenta dizer-me qualquer coisa, mas que é tarde demais para dizê-la. Raul de Leone Regência É a dependência e a determinação que certas palavras têm no texto, uma em relação à outra. Se não houver essa dependência, a oração fica sem sentido. A correção de uma frase escrita erradamente, assim como eu vou dizer, os homens chegou cedo, é os homens chegaram cedo, e não o homem chegou cedo como correção. Porque é o sujeito que determina o verbo, e o verbo se flexiona de acordo com o número do sujeito da oração. Enfim, o sujeito rege, e o verbo é regido pelo sujeito. Ela trouxe dois peixes abraçados. Quem trouxe? Ela. Trouxe o quê? Peixes. Quantos peixes? Dois. Como estavam os peixes? Abraçados. As palavras se determinam, e a isso nós damos o nome de regência. O sujeito rege o verbo. O verbo rege o objeto direto e o objeto indireto. A palavra de significação relativa rege o complemento nominal. O adjetivo e o verbo regem os adjuntos adverbiais. Todos os adnominais, artigos ou adjetivos, são regidos pelo substantivo. Feita esta observação, regência do sujeito. O sujeito é a parte essencial do pensamento. Ele rege o verbo. No entanto, existem orações sem sujeito. A gramática resolveu, por convenção, estabelecer alguns critérios em que não há sujeito. Cada língua pensa de uma maneira diversa. O francês tem um outro pensamento sobre isso. Ele, com o pronome ele, e o inglês também, se refere a qualquer coisa que é difícil a localização. Eles são cinco horas, não importa o tempo. O inglês também fala da mesma maneira. Colocamos um pronome para significar qualquer coisa. A língua portuguesa resolveu dizer o seguinte. Há verbos essencialmente impessoais, ou seja, sem sujeito. E há verbos acidentalmente impessoais. Quais são os verbos essencialmente impessoais? São todos os verbos que exprimem fenômeno meteorológico. A gramática da minha autoria, que eu estou consultando, eu citei os seguintes verbos. Chover, choviscar, trovejar, orvalhar, gear, anoitecer, alvorecer, relampear e relampejar. Verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Não há sujeito. Chove lá fora, a língua resolveu dizer que não existe sujeito. É inexistente, por convenção. Cautela que normalmente estes verbos, e a língua portuguesa é fértil neste pensamento, pode estar num sentido metafórico. E isso é com o brasileiro mesmo, com a língua portuguesa e principalmente no Brasil. Metaforicamente, eu ponho um sujeito nesses verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Por exemplo, do meu livro. Chovem mentiras. Amanheces, tu amanheces pensando em mim. As frutas amanheceram maduras. O céu chove. O dia anoiteceu. O professor trovejou contra o argumento do aluno. O palácio amanheceu embandeirado. Agora chove em desculpas. Chove uma chuva fina e resignada. Isso é uma expressão metafórica. Então, verbos essencialmente impessoais em que não há sujeito são os verbos que exprimem fenômenos meteorológicos. Mas há verbos acidentalmente impessoais. O verbo haver, no sentido de existir, não há sujeito. Sempre houve eleições. Sujeito inexistente, eleições, objeto direto. Não havia mais argumentos. Sujeito inexistente, argumentos, objeto direto. Existirá razões. Errei a frase. Existirão as razões. Porque o verbo existir é normal. Tem sujeito com o qual concorda. Existirão razões e haverá razões. Leis sempre houve, nunca poderá deixar de haver. O verbo no singular. Então, o verbo haver, no sentido de existir, não possui sujeito. O verbo fazer, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, não tem sujeito. Faz três dias que não te vejo. Fazia duas semanas. Ontem fez frio. Ontem fez frio. Fenômeno meteorológico. Tempo ou fenômeno meteorológico. Ainda que ele venha com o auxiliar. Deve fazer dois anos que não te vejo. O verbo ser, exprimindo tempo ou fenômeno meteorológico, era outono. São três horas. Eram cinco da tarde. Aí, de preferência, exprimindo horas, o verbo concorda com as horas dadas. Ou com os dias mencionados. São 14 de outubro. Eu estou estudando verbos acidentalmente impessoais, que não tem sujeito. Já disse do verbo haver e do verbo fazer. O verbo estar, exprimindo fenômeno meteorológico. Está frio. Está calor. E o verbo passar, exprimindo tempo, passava das três horas. Passava das três da madrugada. Uma inexistência de sujeito. Não confundimos, e não podemos confundir, inexistência com indeterminação. Então, a inexistência do sujeito, já mencionamos. Com verbos essencialmente impessoais e verbos acidentalmente impessoais. Agora, sujeito indeterminado. Quer dizer, o sujeito existe, mas não há interesse em citar quem seja. O sujeito é indeterminado em dois casos. Primeiro, com o verbo no plural, sem se referir a termos antecedentes. Ou porque o ignore, ou porque não interessa citar. Dizem que Cristo nasceu em Belém. Qual é o sujeito de dizem? Uma indeterminação. A ideia não é que são várias pessoas. Permita-me, se eu digo, tocaram a campainha. Eu não estou dizendo que são três, ou quatro, ou cinco pessoas e coloquei o verbo no plural. Quando eu coloquei o verbo no plural, tocaram a campainha, é justamente uma indeterminação, que eu não sei quem é, ou não quero citar quem seja. Eu atendo o telefone e falo para o meu colega, chamam-te ao telefone. Não são duas pessoas. Esse chamam-te ao telefone é uma indeterminação. Indeterminação. Sujeito indeterminado. Enfeitaram as ruas para o presidente passar. Falam de você. Sujeito indeterminado. Segundo caso de indeterminação do sujeito. Com o verbo transitivo indireto e o intransitivo indeterminado pela partícula C. Já estudamos isso em outra oportunidade. Verbo intransitivo ou transitivo indireto. Ia-se pelo campo. Vive-se bem. Come-se mal. Aqui, obedece-se às leis. Duvida-se dos arrogantes. Assiste-se a bons filmes. Gosta-se de frutas. Observa com o verbo transitivo indireto ou intransitivo. E a ideia da frase é a seguinte. Vamos pegar uma delas qualquer. Come-se mal. Sujeito indeterminado. Come no sentido intransitivo e mal, adjunta de verbial. Ou ainda, gosta-se de frutas. Sujeito indeterminado e de frutas objeto indireto. Cuidado. 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 Porque se o verbo for transitivo direto junto a esta partícula C, é voz passiva. É voz passiva. Então, observa. Dão-se aulas. Aulas são dadas. Vendem-se casas. O exemplo mais corriqueiro. Vendem-se casas. As casas são vendidas. Onde se encontrarão livros? Onde livros serão encontrados? Usam-se chapéus? Chapéus são usados. Vamos analisar uma frase. Observa. Vendem-se casas. Sujeito de oração, casas. Partícula C, partícula apassivadora. Voltando no caso anterior. Ia-se pelo campo. Ia-se pelo campo. Sujeito indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. Mais um exemplo. Observam-se as estrelas. As estrelas são observadas. Sujeito de oração, estrelas. Partícula C, partícula apassivadora. Duvida-se dos arrogantes. Sujeito de oração, indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. Dos arrogantes, objeto indireto. Eu gostaria de insistir no sujeito indeterminado e o índice da indeterminação do sujeito. E o sujeito com a partícula C na voz passiva. Por que eu quero insistir? Porque praticamente, para ser exagerado, para entender o que eu quero, não há concurso, não há exame de vestibular que não caia uma questão dessa na prova. Mesmo porque você também há de escrever uma redação. Mas essas perguntas caem em prova. Aqui se cobrem botões. Aqui botões são cobertos. Botões sujeitos da oração na voz passiva. Partícula C, partícula apassivadora. Não se crê em deuses. Em deuses, objeto indireto. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. E sujeito indeterminado. Mais um exemplo. Aqui se visam cheques. Cheques são visados. Sujeito da oração, cheques. Partícula C, partícula apassivadora. Necessita C, de profissionais. Sujeito indeterminado. Partícula C, índice da indeterminação do sujeito. De profissionais, objeto indireto. Vamos insistir só mais um pouco. Observe a frase. Enganam-se as mulheres. E vou escrever de uma outra maneira. As mulheres se enganam. São coisas distintas. As mulheres se enganam. Uma engana a outra. Sujeito da oração, as mulheres na voz ativa. Agora, enganam-se as mulheres. A oração está na voz passiva e a ideia que as mulheres são enganadas. Não por elas, por outrem. Entendeu a importância disso? Verbos unipessoais. São verbos que só se conjugam na terceira pessoa do singular. São eles. Eu vou dar todos os verbos unipessoais e formar uma oração com eles para estudarmos. Mas todos os verbos unipessoais. Acontecer. Acontece que nada compreendes. Nessa oração, sujeito de acontecer. Que nada compreendes. Oração substantiva, subjetiva. E acontece na terceira pessoa. Aprazer. Apraz-me. Tua presença. Sujeito de oração. Tua presença. Acrescer. Acresce que ninguém o suporta. Primeira oração acresce. Que ninguém o suporta. Uma oração subjetiva porque é o sujeito do verbo anterior. Verbo bastar. Basta estudar. Sujeito de basta. Estudar. Verbo constar. Consta que todos foram aprovados. Que todos foram aprovados. Oração subjetiva. E o verbo na terceira pessoa do singular. Verbo cumprir. Cumpre trabalhar. Sujeito do verbo cumprir. Trabalhar. Convir. Convém que partas. Sujeito de convir. Que partas. Importar. Importa. Viver honestamente. Viver honestamente. Sujeito do verbo anterior. Ocorrer. Ocorrer. Ocorre-me. Ocorre-me. Suceder. Sucedeu que partimos. Pesar. Pesa-me. Informá-lo. Parecer. Parece que compreendes. Prazer. Pras-me. Ouvir-te. Também não vou negar que o verbo parecer, em outro sentido, ele pode ser empregado de uma maneira pessoal. Eu diria, tu pareces alegre. Eu mudei o sentido do verbo. Eu mudei o sentido do verbo. É diferente. Parece que ele veio cedo. É diferente. O verbo convir, também em outro sentido, no sentido de concordar. Eu digo, convenhamos que nada o satisfaz. O verbo importar, quando empregado pronominalmente, não te importas com a dificuldade. E o verbo bastar é onipessoal, quer dizer, estou em todas as pessoas, na ideia de autossuficiente, basto-me, a mim mesmo. Verbos unipessoais. Só existem, e eu dei todos, na terceira pessoa do singular. Observações. A primeira. Não se deve usar o pronome oblíquo, pronome pessoal oblíquo, como sujeito de um verbo no infinito. Todos nós sabemos disso. Então, jornal, eu comprei jornal para eu ler, e não para mim ler. Se eu digo jornal para mim, tudo bem. Comprei anel para tu, os ares. Tudo em ordem. Comprei anel para ti. Tudo em ordem. Há um caso, em que o pronome oblíquo, o, fica entre dois verbos e o segundo no infinito, e ele como sujeito de oração. Ele damos isso diretamente da língua latina, que ele chamava de sujeito, a língua chamava de sujeito acusativo. Acusativo, acusativo eram os casos do objeto direto. Veja a frase, faça o favor. Faz eu estudar. Faz quem? O, objeto direto. Quem que vai estudar? O. Então, o o é o objeto direto do verbo fazer e sujeito do verbo estudar. Deixaram-te ficar. Deixaram-te ficar. Sujeito indeterminado, deixaram. Deixaram quem? Te. E quem vai ficar? Te. Esse te é objeto direto do verbo deixar e sujeito do verbo ficar. Mande-nos cantar. Mandem quem? Nos. Quem que vai cantar? Nos. Objeto direto de um verbo e sujeito do outro. Vamos pegar um exemplo clássico, vai. Um exemplo. Vou declamar um texto que vocês conhecem, de Camões. Um soneto. E aí eu mostro o sujeito acusativo que ele faz. Alma minha gentil que te partiste, tão cedo dessa vida descontente, repousa lá no céu eternamente e viveu cá na terra sempre triste. Se lá no assento etéreo, onde subiste, memória dessa vida se consente, não te esqueças daquele amor ardente que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires, que pode merecer-te alguma coisa, a dor que me ficou da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo de meus olhos te levou. roga a Deus que tão cedo de cá me leve a ver-te. Leve quem? Me. E quem vai ver-te? Me. Me é objeto direto do verbo e sujeito do verbo seguinte, do verbo ver, do verbo infinito. roga a Deus que tão cedo de cá me leve a ver-te. Leve-me. Objeto direto. Quem vai ver o me? Sujeito da oração. O sujeito da oração não deve vir preposicionado. Cuidado. Cuidado. Está na hora do leão beber água. Não. Está na hora de o leão beber água. Além do mais, a hora não é do leão. A hora é de beber água. Então não cruze. Não cruze. Outro exemplo. O aluno deu causa, deu ao professor aprová-lo. O aluno deu causa, deu ao professor aprová-lo. E não deu causa do professor aprová-lo. Voltarei antes de ele partir. E não voltarei antes dele partir. Está na hora de a procissão sair. E não está na hora da procissão sair. Quer complementar ainda mais? A aula 140, eu cuido também desses casos. Do sujeito inexistente, impessoal. O sujeito passivo, o sujeito ativo. O sujeito preposicionado, que é um erro de português. Preposicionar o sujeito, a oração. Basta virar a aula número 140. Eu vou terminar a aula declamando uma poesia de Marcelo Gama. Do Rio Grande do Sul. Nasceu em 1878 e morreu em 1915. Jovem ainda. Num acidente. Jornalista famoso no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Escrevendo quase que diariamente ao Jornal da Cidade. Foi um grande poeta. Caminhou, assim, do parnazianismo ao simbolismo. Antes de declamar a poesia de Marcelo Gama, vamos insistir no seguinte. E todo avô e todo pai, assim mesmo, e todo professor insiste. Todo conhecimento que você tem ou possa ter, advém da língua portuguesa. Quando você vai estudar química, o importante é a língua portuguesa. Ela que te faz entender o texto que você está lendo. Ao ler um problema de matemática, quem sabe ler português, quem conhece o idioma, sabe o que é que se está perguntando, o que é que está se dando. Os livros de biologia são escritos na língua portuguesa. Quando um aluno faz cola para a prova, ou quando fazíamos cola para a prova, na verdade, o aluno faz a cola porque ele não está entendendo o que lê. Porque se ele entende a leitura que faz, ele não precisa de nada. Lê o que está escrito e reproduz. É simples. A língua portuguesa é o segredo para todo conhecimento. Quem sabe português é poligrota no próprio país. Pode ler um texto de medicina, um texto de economia, um texto de filosofia, um texto de química. Tem mais facilidade. Esse é o valor da língua portuguesa. E para mostrar isso, ouça este poema de Marcelo Gama como desfecho da aula. Soneto de um pai. Vê-la crescer, florir, viço e perfume, já sorri, quer falar, tartamudeia, diz, mãe e pai sufocam ciúme, os dentinhos lhe vêm, anda, xiureia, traz a casa de risos sempre cheia, vai ao colégio, mas com azedume, aborrece as bonecas, cresce, alheia a formosura e a graça que resume. De moça tem cismas e alvoroços, põe vestidos compridos, fala pouco, suspira, sonha, anseia e pensa em moços. Vê-la como fulgura numa sala, envaidecer-me e chorar como um louco quando o noivo vier a arrebatá-la. a minha pátria é a língua portuguesa.